E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o André e hoje o pessoal tá aqui pra vocês, a continuação aqui da nossa série aqui do Quantum Break, então vamos continuar aqui exatamente do ponto onde paramos aqui no último episódio, a gente vai atrás aqui do Paul Serenio aqui, lá no cais, vamos nessa. Muito louco isso aqui. Os caras aguentam muita bala, velho. Ah, que ótimo. Beleza. Cadê o resto da galera? Tá ali. Ele está bem aqui. É o Joyce. Boa. Submetralhadora avançada, massa. Mira dela bem melhor, viu? Muito boa mesmo. Isso. E aí, tem mais gente aqui? Ali, ó. Boa. Cadê o atirador? Ali. Ok. É o Rodrigo. E aí, ó. Essa é a última. Uma. 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 Boa Essa submetralhadora avançada é muito boa, cara Muito boa mesmo Opa Boa Beleza, taxista Pra onde eu vou agora? Aliás, o meu nome é Nick Jack Tá, tudo bem Tem uma porta no andar de cima que vai pra uma passarela Mas parece que você tem que desativar a segurança pra abrir ela Como eu faço isso? No mapa tem uma linha irregular que leva da porta pra um quadrado grandão E esse quadrado tem duas linhas irregulares que vão pra umas bolinhas Entendi, foi nada O que eu vim fazer aqui? Eu sei lá, cara Eu não sou herói Acha essa porta Segue a linha que vai até a caixa Mais linhas irregulares Círculos Faz um negócio lá Desativa a segurança E partiu pro abraço Trancada Como ele disse Vou seguir a linha irregular É, é por ali então Vamos lá Como é que eu passo pro outro lado Como é que eu passo pro outro lado? O Joyce acabou de dar cabo do esquadrão de guarida e você ainda não achou ele Ok, desativei a segurança Caramba, isso foi rápido Sim, mas e aí? Como é que eu saio daqui agora? Por aqui por cima Beleza Nossa Facilita 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 ら Vamos lá O tempo tá parando De vez em quando eu não tô entendendo muito bem Por quê? Aí, ó O tempo tá dando umas paradas estranhas É, eu vou ter que trocar a submetralhadora Pela avançada, porque... Ué, a avan... Troca! A submetralhadora avançada Pela normal mesmo, porque... Não tem bala, né, pra ela Ali, vamos lá Nick, tô aqui na ponte Olha, o mapa diz que você tá indo pra um armazém de... Partículas de Meyer Joyce e equipamentos de coleta Partículas de Joyce A base da operação inteira é a pesquisa do meu irmão E seu irmão? Será que ele tava trabalhando pra... Não Eu não sei o que pensar Mas o Paul tá metido em algo importante Tenta descobrir mais alguma coisa Ah, pode deixar Não, não sei o que... Sofía Amaral A cientista é residente de Cronon, da Monarch Ela deve saber muito sobre as mesmas coisas que o Will estudava A gente pegou uma pistolazinha nova, pistola de rajada, pareceu interessante Poxa Tem muito cara aqui Aqueles que estão ali longe É, essa pistola aqui parece que não é muito boa não Eu acho que tem só aquele... Aí ó, se eu quiser fazer uma avançada Melhor essa aqui Oh, droga Se lê Isso aqui é um tal do núcleo, né? Vamos ver Isso aqui explode, é? Não tem nenhuma saída aqui Acho que eu vou subir Tem que ter algo que eu posso usar pra conseguir subir Eu acho que explode não Sim, vamos lá Vou pegar essa pistola pesada aqui Que ela é melhor Então, eu tenho que dar um jeito de subir Ali, por lá, de lá Que não dá por enquanto aqui Vamos ver O que é que a gente usa Acho que é ali, ó Nossa Que elevador mais diferente Essa aqui é o que a gente tinha que fazer Antes de até aparecer a dica Ei, Jack Eu achei vários arquivos aqui sobre o seu irmão A Monarch começou a monitorar a oficina dele em 1999 Pressionaram ele pra vender a empresa em 2010 E criaram alguma operação de coleta de crônum em volta do prédio O que o Will tava fazendo lá? Essas datas 1999 e 2010 aparecem nos arquivos várias vezes Mas agora vem a parte assustadora 2010 menos 1999 é igual a 11 Multiplica a 11 por 2010 E inverte os números E dá 0, 1, 1, 2, 2 Não é exato Mas é um número muito próximo do nosso CEP no momento Aham Vai me avisando Aham Parece os números do Vitor Sérgio Rodrigues, né? As estatísticas pervenciam isso aí Sim, e aí, como é que é? Tem que vir pra cá, simplesmente, né? Vamos nessa Vamos nessa Obrigado.